Música Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia E o vídeo de hoje é mais um vídeo do aquele quadro Fala Escritor Eu trouxe um pedaço dele aqui pra cá E no que eu estou entrevistando escritores, eu aproveitei essa oportunidade Então já peço desculpa que caso a iluminação não seja boa A gente está na escola do Sesc e eu estou com o Carlos Fialho Que é do Rio Grande do Norte Então aproveita e se apresenta pro pessoal Meu nome é Carlos Fialho, eu sou escritor Eu escrevo crônicas e contos E durante muito tempo eu escrevi em diversos veículos lá do Rio Grande do Norte Colaborei também com veículos nacionais eventualmente E tenho publicado nos últimos 15 anos livros de crônicas E também fundei uma editora que é a Escrivas Que também já está há 15 anos publicando diversos livros Já publicou mais de 200 livros E estou esse tempo todo aí me aventurando na literatura Conhecendo lugares, sendo convidado pra palestrar Pra participar de eventos, de feiras, de festivais, de bate-papos E poder divulgar o meu trabalho também em outras regiões do país E o mais importante que é criar laços e fazer amigos Sim, a literatura aproxima muita gente, né? Isso Eu tenho muitos amigos que surgiram do meu literário A leitura trouxe e a vida manteve Eu gosto muito dessa possibilidade Vamos falar um pouco das suas obras então? Sim Você trouxe aqui um pouco pra gente ver Na hora da edição ele tem 10 livros publicados Isso, eu tenho 10 livros publicados Só que disponível pra venda apenas 3 É, normalmente 3, isso Tá, vai me dar links pra deixar aqui também, né? Tá bom, me dou sim Então vamos falar desse aqui primeiro? A noite que nunca acaba Fala um pouquinho desse livro No começo do livro ele fala de algumas questões bem insensíveis Às capitais turísticas nordestinas, né? Como, por exemplo, o turismo sexual Sobretudo um tipo de turismo sexual muito predatório Que é o turismo sexual praticado com menores de idade E isso durante os anos 2000 A primeira década dos anos 2000 foi muito forte lá Por causa da época da zona do euro, né? O euro era uma novidade Os europeus, os países europeus estavam todos ricos Então houve muitos europeus indo pro nordeste Comprando propriedades lá com a segunda residência E foi uma época em que isso explodiu De uma forma muito forte E criou um certo sentimento embrionário de xenofobia Numa cidade como o Natal Que sempre foi muito conhecida por receber bem os visitantes, né? Então a partir disso eu desenvolvi alguns contos Que se chama Anjos Que fala de alguns jovens estudantes universitários Que se tornam assassinos em série Espécies de justiceiros Que acabam matando europeus Que vão ao Natal se envolver com turismo sexual De menores de idade Então isso suscita uma série de... Foi trabalhado em sala de aula por professores, né? Que trabalharam ética, né? O que esses meninos fizeram é Isso é certo ou não é? Isso é errado? E por que que é errado? E o que é que eles merecem? Então eu desenvolvi esse conto Depois uma segunda parte desse conto Que se chama Caídos Um segundo conto, na verdade Se chama Caídos Que é eles são presos, né? E depois o Renascidos Que é eles presos Como é que a sociedade reagiu A um perigoso precedente Que é jovens da classe média De classe média alta Da sociedade sendo presos, né? Então reagiu de forma De não crer naquilo De achar que é conspiração Porque se não Ricos e classe média da sociedade Não vai poder ser preso agora Então tem toda uma reflexão Social em torno disso, né? Então reage de forma Os judiciários, políticos A mídia Todo mundo se envolve Na situação desses garotos e tal E aí vão... Tem que soltá-los Porque eles estão sendo injustiçados, né? Porque, veja bem Garotos brancos Classe média E tudo Não podem ser criminosos, né? Parte dessa premissa De toda essa hipocrisia Presente na classe média natalense, né? Essa é a primeira metade do livro, tá? A segunda metade do livro Conta nessa mesma cidade Chamada Natal Dez anos depois Um fenômeno que acontece, né? Um soldado, né? Um militar Da cidade Viaja naquela missão de paz Da ONU, né? Para o Haiti, né? E ele lá participa De um ritual voodoo Ele tem curiosidade De ir na noite Antes de vir embora De vir embora De volta pro Brasil Acabou o serviço dele lá Ele quer conhecer Um ritual voodoo lá Então ele vai pro ritual De zumbificação, né? Lá no Haiti E ele acaba Tem uma correria Tem uma confusão Ele acaba sendo mordido Pelo... Pelo... A pessoa Que estava servindo Do experimento lá E acaba se tornando um zumbi E ele acaba mordido, né? Então ele volta pra Natal Ele volta com a febre Ele é tratado É internado No hospital militar Lá Mas acaba morrendo É feito o velório dele E no velório Na igreja Ele se levanta E volta à vida E ele começa a morder Todo mundo E aí Natal É tomada por uma epidemia zumbi Tá? Então essa segunda parte Do livro Que se chama É... A segunda parte do livro Se chama A Cidade Morta E aí Trata de uma epidemia zumbi Em Natal E aí E depois eu pensei o seguinte É... Eu gosto muito de histórias de zumbi Agora as histórias de zumbi Terminam de duas formas possíveis Certo? Ou a epidemia é controlada Ou então Ela não é controlada E o final é em aberto Certo? Então você tem que imaginar O que vai acontecer depois Mas nunca teve um terceiro tipo de conclusão Que é o seguinte A epidemia é controlada E o que vem depois Da epidemia É... Dominada e controlada Então imaginei Como seria É... A situação de uma cidade Que passa por um trauma como esse Então eu mostro a Natal Depois De ter passado pela epidemia zumbi E o que aconteceu com as pessoas Que 10% da população sobreviveu Como ela sobreviveu O que aconteceu com a cidade Como ela vai ser reconstruída Todo mundo em depressão Todo mundo viciado em medicamento antidepressivo Porque teve que matar os parentes Teve que matar as pessoas que amavam Teve que passar por maus bocados As pessoas não frequentam mais lugares abertos As praias, os natal, os parques, as praças Ninguém quer ir mais para os lugares traumatizados Que estão As pessoas só gostam de frequentar Shopping centers, supermercados E lugares fechados Porque as pessoas que sobreviveram Foi porque se refugiaram em lugares como esses Certo? É... Carência total de profissionais Seja da área médica De professores Porque todos morreram dessas áreas Né? Então... É... Não tem mais quem governe a cidade também Então... O governo federal manda uma intervenção pra lá Manda recuperantes e tal É... Todo mundo fica rico na cidade Porque... É... Veja bem... Sobreviveu 10% da população Que ficou com os bens dos outros 90% E além disso É... O governo começa a criar uma série de incentivos Para que as pessoas Vão pra natal trabalhar Porque ninguém quer ir pra lá com medo, né? Com medo de que a epidemia ressurge E tudo Então... É... Profissionais de todo lugar do Brasil Vão pra lá Pra trabalhar Recebendo uma fortuna Por causa desses incentivos Enfim... Imaginei toda uma situação de consequência De o que é que aconteceu Depois da epidemia zumbi Né? E... E aí essa é a segunda metade do livro Que fala dessa situação apocalíptica E pós-apocalíptica No fim do livro Como um bônus Uma faixa bônus de um disco Eu coloquei um sétimo conto Que é um conto São três contos da primeira história Três contos da segunda E aí eu coloquei um sétimo conto Que é um conto sensível Simplesmente sobre um rapaz Que leva um fora E resolve viajar E... Enfim... Se chama... É... Com outros olhos Né? E aí é... É isso É uma miscelânea de contos Mas esse foi o meu livro Que foi melhor criticado Né? Foi até premiado Numa premiação independente Então é... Eu gosto Eu gosto bastante dele A capa dele é do Chico Um quadrinista para a igreja Muito premiado Assim... O cara... É... É... Top mesmo E... E eu gosto muito dessa capa E gosto do livro E é isso Essa história dele É bem chamativa Então continuando Vamos falar um pouco Dos outros dois livros Né? Na verdade O volume 1 e o volume 2 É isso? Isso Pode falar sobre eles Que eu vou mostrar Só a versão de diagramação O Crônicas na Escola Volume 1 Ele traz 20 textos Retirados dos meus livros anteriores Né? Sendo que eu dei uma... Eu coloquei alguma coisa inédita E... E dei uma... Fiz uma limpeza neles No seguinte sentido Eu tirei os palavrões Eu tirei qualquer insinuação mais ousada Para que eles pudessem ser adotados em escolas Porque lá em Natal Tinha muito essa demanda das escolas Né? Os jovens lá em Natal Os adolescentes gostam muito De ler meus textos Só que os livros não podiam ser adotados nas escolas Porque os pais não aprovavam Palavrões E... E... Outras... Liberdades Que tu tomava na... Na redação Né? Na narrativa Enfim É... Eu precisei dar... É... Fazer essas mudanças Para que os livros pudessem ser adotados Então... É... O... O Crônicas na Escola Volume 1 Ele traz uma série de temas bem cotidianos Bem divertidos É... Bem humorados Né? Que trata muito de humor Certo? E... Por exemplo O chato Fala de todo amigo chato Que a gente tem O relógio que o vovô usou Fala de consumismo Né? O... É comigo Fala da incapacidade masculina De entender indiretas Né? Aí... Aí... A loja de inconveniência É um exercício de imaginação Eu imaginei uma loja de inconveniência Como seria se existisse E por aí vai Assim... Há... Vários contos Várias... É... Muito bem humoradas E... E que... Com o objetivo de entreter mesmo E transformar o jovem E o adulto Também Leitor E aquele que já é leitor É... Lê o livro Gosta e se diverte Porque... É... Tem bem uma pegada Assim... É... De grandes cronistas Que eu gosto E que... E que acabam De certa forma Inspirando você Né? Eu gosto muito do estilo Do Antônio Prata Por exemplo A minha é um grande cronista Brasileiro hoje É... E... Eu... Eu... Sempre gostei Que os meus contos Minhas crônicas Tivessem Esse... Essa picardia É... Essa... É... Essa malícia Essa coisa de... De fazer Um humor Sagaz Sabe? Essa sagacidade Eu sempre gostei Que os meus textos Tivessem De fazer com que o leitor É... Tenha acesso A esses textos É... Compreenda Não só na sua abrangência Mas na sua profundidade Divirta-se E seja cúmplice Comigo De todas as camadas Que ele traz De todo o subtexto Que ele traz De todos os significados Que ele traz Por baixo De cada gracejo De cada piada Né? Pra gente já começar A encerrar Eu queria que você falasse Um pouco sobre Essa questão Do mercado literário Como que você vê Essa situação hoje Qual foi o desafio Que você escritou Se você quiser Deixar um recado Para o pessoal Que o canal tenha Esse fundo literário Esse objetivo De incentivar A leitura De uma forma Ou de outra Conversa um pouquinho Com o pessoal Para a gente dizer Eu tenho muito A minha militância É mais No mercado independente Então O que eu diria Para as pessoas É que Trabalhe muito bem Com a sua comunidade Sabe? Se você mora Numa cidade E é lá Que você vive E que você trabalha E que você atua Tente transformar Tente transformar Os jovens Em idade escolar Em idade universitária Da sua cidade Em seus leitores Sabe? E faça com que Aqueles jovens Ou os professores Daqueles jovens Sejam agentes Divulgadores Do seu trabalho E agentes Multiplicadores Da sua obra E a partir disso Você vai ganhar Uma certa Projeção local Que vai repercutir E você É muito importante Você ser o escritor Da cidade Porque o escritor Da cidade É aquele Que é chamado Quando um escritor De outra cidade Vai para lá E com isso Você cria Laços de amizade Você cria Você ganha Destaque Lá na sua comunidade Na sua cidade E oportunidades Surgem No sentido De que Um dia Um cara Lá em São Paulo Está organizando Um festival literário E ele quer chamar Alguém de Natal Naturalmente Você vai ser convidado Para eventos Assim Porque você fez Um trabalho forte De base Lá De onde você veio Certo? Aí o SESC Vai organizar Um projeto nacional Como Arte da Palavra Que é um projeto Do qual eu faço parte E ele vai selecionar Autores Isso Ele vai selecionar Autores de vários estados Para circular o Brasil Fatalmente Se você tiver Um bom trabalho E tiver feito Um bom trabalho De base Um momento ou outro Você vai ser convidado Vai ser contemplado Por projetos como esse E é isso É trabalhar Um recado que eu dou Que eu acho que pode ser diferente De outros recados Que outros alunos dão É isso Trabalhe Trabalhe a sua comunidade Trabalhe Forme o público leitor Forme o seu público leitor Trabalhe para que ele exista E a partir dele É que você vai Dar um passo adiante Você vai poder Cruzar fronteiras Conquistar territórios Como um tabuleiro de Uó Adorei a referência Então é isso Carlos Muito obrigada Pela presença Por ter aceitado O convite E o improviso Que a gente conseguiu Aqui um tempinho Para a gente gravar Vou deixar aqui embaixo Na descrição do vídeo Os links Para o pessoal Conhecer do trabalho A editora Link dos livros Também para quem tiver Interesse de comprar Convido a todos Que não são inscritos No canal Aproveitar para se inscrever Para a gente levar Literatura para mais pessoas Deixar um like Para ajudar na divulgação Desse vídeo E compartilhar Para levar Mais o Rio Grande do Norte Para outros lugares E um pouquinho de Minas também Enfim No mais é isso gente Um beijo Até o próximo vídeo